E depois? 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 Obrigado. 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 As promoções do Sanchão Senhor Tour Clássico Mangás 2022 ainda não terminaram. Como anunciámos nos primeiros dias, falávamos sobre o programa que continha atividades noutros locais, agora mesmo está a acontecer. Estamos neste momento no último andar do Shopping Fortaleza para acompanhar a gala de premiação dos vencedores desta primeira edição do Sanchão Senhor Tour Clássico Mangás 2022 que aconteceu, decorreu este torneio de golfe no resort dos Mangás aqui em Iwanda. Como podem observar os convidados já presentes, a sala ainda não está totalmente preenchida. Entretanto, estão aqui vários atletas, entre atletas profissionais e também atletas amadores. Recordar que nesta prova participaram cerca de 100 atletas, 34 atletas profissionais provenientes da África do Sul e 66 atletas amadores estiveram todos a disputar esta primeira edição do Sanchão Senhor Tour Clássico Mangás 2022. Nesta altura, já à noite, o cenário vai se compondo, estamos a presenciar a chegada de muitos jogadores. Hoje, já, e nesta cerimónia no seu traje mais formal, é um jantar para a entrega de prémios aos vencedores nas diversas categorias. Vencedor também desta prova que trouxe para o nosso país, 34 profissionais do golfe, 34 profissionais que já jogaram nos diversos campeonatos europeus, muitos deles vencedores de alguns torneios e também tivemos ontem a apreciar uma excelente aula de um professor sul-africano que deixou o seu subsídio sobre aquilo que devem ser as práticas, aquilo que deve ser, como os atletas devem se comportar em campo, para que sejam cada vez melhores na sua atuação. Recordar que hoje é praticamente o último dia desta atividade, amanhã é o dia do regresso dos atletas profissionais para a África do Sul, para os europeus de origem. Atenção, não tivemos só atletas sul-africanos, tivemos também atletas do Zimbábue que estiveram aqui em Luanda para mostrar aquilo que sabem fazer, o melhor do tênis sul-africano, o melhor do tênis mundial. Tivemos também a participação de escolas, aliás de golfe, assim que está correto. Tivemos atletas do golfe, escolas de golfe que estiveram aqui a participar e que deram também o ar da sua graça nesta prova que, lembro, decorreu durante três dias. Hoje, no período da manhã, jogaram apenas os profissionais no resort dos mangás, passaram, como é habitual, pelos 18 buracos, divididos, claro, em duas etapas, primeiro nove e depois, novamente, nove buracos. E foi assim esta disputa. É o cenário que vai se compondo aqui no último piso, aqui no terraço do Shopping Fortaleza, onde estão os jogadores que estiveram a participar neste torneio. Está também aqui o pessoal da organização. Estão atletas profissionais, estão também atletas amadores. Enfim, está aqui a exposição também de quadros pintados por artistas angolanos, não só quadros, como também outro material cultural que está aqui exposto a representar a nossa cultura, a representar aquilo que os nossos artistas sabem fazer. neste momento, o cenário que se pode apreciar aqui no Shopping Fortaleza, na Zingombotas, a próximo à ilha de Luanda. É um cenário bastante agradável de se ver. Também acreditamos que tenha sido trazida para cá, trazida melhor para cá esta cerimónia de entrega de prémios, propositadamente, para que os jogadores nacionais e internacionais não pudessem só ficar no resort dos mangás, mas que pudessem também apreciar esta bela vista da cidade de Luanda. Aqui, através do Shopping Fortaleza, como aqui já dissemos, a atividade, hoje o cenário praticamente desmontado, falta apenas este momento, que é o momento da entrega de prémios aos atletas vencedores ou ao atleta vencedor, uma vez que a competição esteve a ser disputada de forma individual. Recordamos que entre sábado e domingo participaram os atletas amadores e profissionais, faziam saída de grupos de três, com dois amadores e um profissional. Hoje, na segunda-feira e no período da manhã, até começo da tarde, por volta das 13, se não 14 horas, a altura em que terminou, em que os últimos atletas chegavam para entregar a pontuação, foi, portanto, o dia em que estiveram apenas a profissionais e foi o último dia da disputa desta Sanchan Senor Tour Clássico Mangás 2022. É a primeira edição desta prova que a TV Belas teve o prazer de levar até a todos os internautas que nos acompanham a partir da pasta do próprio Sanchan Senor Tour e também da pasta da TV Belas. Vale recordar que estivemos a acompanhar desde a chegada, na quinta-feira, pois os atletas profissionais chegaram na quinta-feira. Posteriormente, foram alojados no resort dos Mangás, é lá onde estiveram, uma zona não só para a prática do golfe, mas também uma zona turística, em que estiveram a apreciar o espaço, o campo de golfe e também os vários entretenimentos que lá têm. Têm a prática de hipismo, portanto, a criação de cavalo e também tem uma zona cultural com um restaurante e outras zonas de lazer. Nós vamos aproveitar e falar com um dos atletas que esteve aqui a jogar. É um atleta que disputou a categoria de amador e esteve a participar nesta competição. É um atleta que também dá instrução. Uma vez já falámos mesmo com ele e disse que estava a instruir um rapaz e que esperava que este rapaz pudesse alcançar outros níveis. Cá está. Por favor, chegue deste lado. Muito boa noite. Terminou o Sunshine Senior Tour Classic Mangás 2022. Terminou esta partilha de experiência com os atletas profissionais. Hoje, a entrega de prémio, o que é que nos pode dizer desta experiência, desta partilha de conhecimento? A partilha de conhecimento é bastante importante do ponto de vista, porque o golfe em Angola está em crescimento e é bom que haja esta partilha mesmo para fazer com que fortalecemos-nos mais e também demos ao mundo aquilo que nós estamos a trabalhar no sentido de pensar em que Angola hoje é parte integrante também do golfe, embora numa fase inicial. Isto é um dos princípios. Do ponto de vista desportivo, é uma grande experiência, depois do campeonato da região, havermos isso e é preciso que haja mais no sentido de haver essa interação entre profissionais e amador e criar um aspecto mais aberto, estamos a contar com a comunicação social, na divulgação, para termos um maior proveito nessa modalidade, quer do ponto de vista turístico, como desportivo. Este é um dos grandes interesses para os clubes em Angola, quer os mangais, quer o do Lungo Alto, quer o clube de golfe de Luanda. Aliás, por isso mesmo é que nós, a comunicação social, estivemos aqui para, estamos a transmitir em direto esta gala, porque queremos transmitir também o golfe. Um dos aspectos que chamou-me a atenção foi a participação de escolas de golfe nesta atividade. Está mesmo a crescer o golfe nacional e é preciso, como acabou de dizer, que haja incentivos e sérios e esta partilha de experiência. É isso que nós temos estado a procurar, temos estado a trabalhar nesse sentido de encontrarmos formas concretas para fazermos aquilo que nós divulgamos verbalmente, de um sentimento prático, que é a real, em vez de uma antificação, a criação de escola para fazer novos jogadores, de forma que haja um futuro bastante promissor para os nossos filhos, os nossos seculares, os nossos antequeridos, etc. É esse aspecto que nós temos estado a trabalhar para que deixamos o nosso legado à juventude. Olha, ontem esteve o professor sul-africano, pelos vistas muito profissional, conseguiu aprender alguma coisa? Aprender, aprender, aprendi, não é? A ver, mas isso é um aspecto bastante diferente porque o golfe é uma modalidade que cada um de nós tem o seu swing. Agora, depende da forma como nós conseguimos gerir. De facto, vi, foi um espetáculo e cada um de nós pode fazer o espetáculo que nós temos, não obstante ser profissional ou coisa, mas é fruto de muita experiência. E é nesse sentido que nós vamos dizendo às pessoas que todos nós podemos ser golfistas e temos estado a incentivar, pelo menos, a malta reformada, no sentido de fazer aquilo que os médicos recomendam, manter a forma e o seu físico. É caminhando e jogando, não só caminhando. Então é nessa base que nós temos feito um esforço muito grande para manter essa gente golfista e principalmente essa juventude. Agora, nós sozinhos não vamos, precisamos de ajuda principalmente da comunicação social e outros setores, como a imigração em fronteira, a polícia, os transportes, todos isso têm que participar para fazer com que as pessoas conseguem chegar aos locais do golfe mais rapidamente possível sem muitos contragimentos e etc, etc. Já agora falando do dia, exatamente dos aspectos do jogo, qual foi a sua pontuação? Como é que esteve o seu nível nestes dois dias de jogo? O meu nível estivemos muito bem. Principalmente, eu não foi possível fazer mais porque ultimamente tenho estado a treinar porque tenho estado mais direcionado a aulas. e sabe que o golfe precisa muito de treinamento, não é? Mas, de facto, joguei o primeiro dia para o meu nível que é o score do campo, mas o jogo também não dependeu só de mim, dependeu também do profissional e a outra pessoa. A outra pessoa também teve algumas dificuldades que nós tentámos superar no treino dois dias antes porque joga no pelado, que é brown, não é green e foi lá jogar que é relevado e ainda tem aquelas debilidades mas que nós conseguimos ultrapassar. Já no segundo dia jogámos melhor nesta base. Muito obrigado. Ok, obrigado a ele. Aqui as palavras do atleta e que também dá instruções de como jogar a golf, falar sobre a importância deste evento e também sobre aquilo que aconteceu. Vamos conversar com mais um atleta. Boa noite. Boa noite. Como você está? Estou bem. E você está? Estou bem. tudo terminado. Hoje o ganho vai receber o premio. O que você pode dizer sobre esta experiência de estar aqui em Angola com o Sunshine Senior 2? é uma honra absoluta de jogar com esses caras e de encontrar com eles profissionais como Doug McGeegan. Eu jogava com ele e foi uma honra tremenda de jogar com ele. Eu vi muito, eu aprendi muito e vejo como você pode colocar a mente para fazer o que você precisa. O que você pensou sobre o resort Mangais? Mangais é um tremendo resort e eu o vejo de seis anos atrás quando eu comecei aqui. A condição foi e como António Luro e sua equipe aumentaram até o nível que está agora. É maravilhoso. O seu nível e a pontuação na Sunshine foi bom ou foi abaixo? O nível e a pontuação do jogo? O seu nível e a pontuação como foi? O nível do jogo foi muito bom. Eu tive uma boa expectativa e isso realmente pagou. Eu vi tremendo golfe este weekend. Você é vencedor? Não, não é vencedor. Mas não importa como você joga golfe é sempre divertido. O score não importa. Talvez a próxima vez você ganha. Sim, claro. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço. parte dos mangás elogiam também a qualidade de jogo que encontraram que surpreendeu a eles esta qualidade de atletas que encontraram ainda ao nível de amadores aqui no país. Temos o senhor António Louro e também o sobrinho que são dois atletas profissionais. Entretanto, falaram e muito bem daquilo que acharam dos atletas amadores que ficaram surpreendidos com as suas técnicas e ficaram surpreendidos com o resort dos mangás e parabenizaram o CEO da fazenda resort dos mangás António Louro pela organização e por aquilo tudo o que tem feito para o crescimento e desenvolvimento do golfe no nosso país como falou também um dos atletas que também leciona que é necessário apoiar mais que é necessário a participação e o incentivo de todos para que esta modalidade possa crescer todos os dias para que continue a crescer e que possa dar vários frutos estamos apenas à espera de alguns acertos para que possamos então dar início a esta cerimónia de entrega do prémio ao vencedor desta primeira edição de Sunshine Senior Tour Resort Sunshine Senior Tour Clássico Mangás 2022 a primeira edição que aconteceu aqui em Luanda no resort dos mangás e que juntou 34 profissionais sul-africanos e 66 amadores estes atletas profissionais já participaram em vários torneios ao nível do mundo vamos falar com mais um atleta muito boa noite esteve no resort dos mangás o que é que nos pode dizer em relação ao Sunshine Senior Tour e esta experiência de trazer aqui profissionais ao nosso país é certamente um marco para o desenvolvimento do Golf neste país e paralelamente do turismo qualificado que é o que o Golf traz eu sou o projetista do campo fui eu que o desenhei foi um trabalho árduo durante vários anos graças à tenacidade do engenheiro Francisco Faísca se calhar ele é que devia estar aqui a falar que ele merece mais estar aqui a falar do que eu um trabalho árduo mas feito com muita paixão com muita vontade e o reconhecimento dos jogadores é aquilo que nós mais queremos ouvir e quando esse reconhecimento vem de profissionais séniores habituados a jogar em muitos campos do mundo e aquilo que eu ouvi hoje enche-me de orgulho por ser o projetista deste campo aliás nós também estivemos a entrevistá-los e um dos aspectos que chamou-nos a nossa atenção é a surpresa com que eles ficaram ao sentir a qualidade ao apreciar a qualidade do campo de golfe e das estruturas criadas no resort dos mangás sim mas ainda há muito para fazer eu penso que este campo de golfe com um pouco mais de investimento na manutenção em fazer alguns melhoramentos ainda falta se calhar uma boa unidade hoteleira temos nove buracos que já se começaram a fazer mas também as dificuldades ainda não permitiram que se acabasse que é uma coisa única também pode levar os mangás a um nível internacional importante foi muito difícil projetar o resort dos mangás eu posso-lhe só que vir para este lado foi muito difícil projetar e construir até agora o resort dos mangás mas projetar não é difícil e o projeto nasce dos terrenos onde estão inseridos os projetos e os mangás têm uma característica natural têm umas zonas de areia e de palmeiras têm outras zonas de sapal e têm até agora um mangá onde nós com muita delicadeza estamos a desenhar os outros nove buracos para quem gosta do que faz isto não é difícil é um prazer é um prazer construir é outra realidade porque construir mete muita tecnologia muita maquinaria pronto e muito esforço financeiro e repito e não me canso de repetir se não fosse a tenacidade do Engenho Faísca não existia este campo de golfe aqui em Angola Muito obrigado Nada é um prazer Aqui as palavras de um dos responsáveis pelos cuidados e também participou na projeção da construção deste campo de golfe resort resort dos mangás aqui em Luanda vamos aproveitar e falar com mais um atleta para que possamos olhar para aquilo que foi a sua participação neste torneio por favor já é habitual muito boa noite como está? Boa noite tudo bem como estão? Tudo bem obrigado terminou esta experiência com os atletas profissionais e um dos aspectos que nós notamos sobre o qual eles falaram é a qualidade do terreno de jogo e também a surpresa quando ficaram da qualidade dos profissionais dos atletas ainda na qualidade de amador o que é que tem a nos dizer sobre isso? Realmente eu tive a oportunidade de falar com alguns dos profissionais e esse foi um feedback que tivemos portanto satisfeitos com o campo satisfeitos com as instalações no geral os bangalôs os quartos as refeições ficaram bastante surpreendidos em relação aos elogios aos jogadores amadores temos que agradecer se calhar também foram simpáticos mas sim portanto temos bons jogadores é obviamente voltamos sempre a frisar nesta tecla que precisamos de mais jogador é preciso investir numa lógica da juventude não somos nós uma geração de 40 com 40 e 50 anos vamos ser o futuro do golfe em Angola portanto o futuro do golfe tem que começar de base da escola e felizmente já começa a haver algumas escolas de golfe para crianças como há no Morro dos Jados como há no Congo Alto portanto e é por aí que temos que fazer o caminho e agora olhando para todos esses aspectos não só do golfe e do sunshine tour os atletas vão mas ontem tivemos uma excelente aula conseguiu aprender alguma coisa ontem foi um show interessante portanto não dá para aprender aquilo não se aprende aquilo para além de ser natural são muitos anos de experiência e já conseguimos bater na bola em condições normais é muito bom com aqueles tricky shots é um autêntico show parece um circo foi muito divertido muito giro mas acredita que se calhar um dia pode chegar àquele nível não não estou convencido disso não estou convencido disso às vezes faço sem querer às vezes faço sem querer muito obrigado e aprecia o jantar obrigado obrigado e as palavras de mais um atleta que falou sobre esta turnê vamos falar com uma das poucas senhoras que pratica o golfe aqui no país senhora Rosália não vou errar o seu nome boa noite como está como é que foi partilhar a experiência com estes 34 profissionais do golfe bem foi uma experiência única na verdade deu para tudo deu para relaxar deu para aprender com o profissional que jogou connosco comigo e com o Miguel Alexandros nunca tinha jogado um torneio assim dois dias portanto foi também desafiante do ponto de vista físico e mental mas no final do dia estamos todos muito satisfeitos com o resultado falou-se da questão elogiou-se muito a qualidade do campo e também das próprias instalações são atletas profissionais peçam pelos melhores torneios da Europa e não fizeram isto de favor fizeram porque reconheceram a qualidade do campo é também por aí que vai passar o desenvolvimento do golfe no país eu não diria só do golfe o golfe traz atrás um fenómeno associado também ao turismo que é muito interessante até no ponto de vista da diversificação da economia países como o meu de origem que é Portugal o turismo na verdade tem um peso fundamental naquilo que é a nossa economia nós não temos petróleo não temos gás e portanto temos que ir olhar para outros setores e o turismo e o turismo de golfe em concreto alavanca muito o negócio o negócio de pequenos empresários portanto tudo aquilo que gravita à volta dos alojamentos dos transportes dos serviços das próprias lojas de desporto de materiais e tudo mais e portanto é um investimento positivo não só aumenta as instalações desportivas do país mas traz atrás de si também o fenómeno de desenvolvimento económico e é verdade eles não participam só nos melhores torneios da Europa nos melhores torneios do mundo portanto nós tivemos aqui pessoas muitíssimo boas a jogar todos nós aqui estamos a partilhar histórias é pá fulano ensinou-me isto fulano ensinou-me aquilo portanto para nós é um grandíssimo valor acrescentado e o reconhecimento de que de facto em Angola tem excelentes condições para alojar receber e ter equipamentos que satisfazem as normas internacionais e que reconhecidamente como disse é verdade o campo está no melhor dos últimos anos e com investimentos que têm sido feitos pelo próprio clube que vão ainda melhorar nos próximos anos a qualidade do campo Muito obrigado senhora Rosália Obrigada eu Palavras da senhora Rosália ela é senhora da Itgest ela é uma das patrocinadoras de outros campeonatos de golfe que decorrem no resort dos Mangás ela esteve a participar como atleta amadora neste turnê vamos falar com mais um atleta já conversámos é atleta sul-coreano boa noite como é que foi jogar com atletas profissionais? Desculpa sorry como é que foi jogando com atletas profissionais? jogando agora falar português boa noite ontem 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 junto jogando profissionais nunca nunca em inglês experiência não experiência muito alegre muito 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 feliz muito feliz foi uma boa experiência Nunca, não junto joga profissionais, mas diferente, não diferente. Foi fotograficamente este Sunshine Senior Tour Classic Mangás 2022, aliás, ela é conhecida, repórter fotográfica desta competição e que, volto bem, vai retratando fotograficamente, como aqui já falamos, as pessoas que participam, os vários atletas e também os amadores profissionais. Enfim, vai trazendo informações, vai conservando para a posterioridade estas imagens que servirão com certeza para lembrar o que está a ser feito, o que já foi feito em termos de desenvolvimento do golfe a nível do nosso país, que junta profissionais e também amadores a competirem de igual para igual e que funciona como uma espécie de desenvolvimento do golfe nacional. Algum ânimo já, os atletas vão-se fazendo presentes, estamos à espera da maior parte, da maioria dos jogadores profissionais, muitos deles ainda não chegaram, estarão a chegar, uma vez que estiveram hospedados aqui muito próximo, mesmo num hotel continental, um dos parceiros desta Sunshine Senior Tour Classic Mangás 2022. Continua a festa aqui no terraço do Shopping Fortaleza, que é um espaço que está a obrigar hoje a cerimónia de entrega de prémios para o vencedor do Sunshine Senior Tour. Clássico Mangás 2022. A festa continua e vamos procurar falar com mais um atleta, muito simpático, já falámos como está. Eu bem que tento fugir, mas não consigo, pai, eu bem que tento escapar, mas vocês apanham-me sempre. De nós não fostes, mas não tem como. Olha, estiveram dois dias de partilha de experiência com atletas profissionais provenientes da África do Sul. Como é que foi para si estar ao lado destes profissionais e procurar manter o seu nível profissional? Olha, eu já jogo golf há mais de 10 anos e andava atrás desta experiência há muito, muito tempo. Por várias razões nunca consegui que isso acontecesse e aconteceu agora. É uma experiência brutal, não é? São pessoas que já jogam golf desde miúdos, têm uma experiência brutal no golf, da maneira como se joga, dão umas dicas excelentes. É pá, foi uma experiência... eu acho que nem... não há palavras. Foi... para quem joga golf já há tempo como eu jogo, foi mesmo... Ouro Sobre Azul, acho que já atingiu o... pronto, já está quase tudo, já está tudo. Agora, agora só falta fazer o Only One, que é a bola de entrada à primeira. À primeira. É. Falando em Only One e de experiência, o que é que achou da aula de ontem que foi dada pelo professor sul-africano? A brincadeira... aquele... é pá, foi... já... é por acaso... e isso eu já tinha visto. Já tinha visto uma vez, também num torneio que fui fazer, e também foi muito giro. E agora vi a segunda vez, é pá, é brutal. Nota-se o quanto eles brincam connosco, que brincam com a bola e fazem de nós mesmo amadores, né? Olha, fala-se da questão do desenvolvimento do golf a nível do país. Passa muito pelas estruturas idênticas ao resort dos mangás, que foi muito elogiada por estes profissionais e por uma maior aposta nos atletas jovens. Sim, nós temos tido aí dois órgãos, como já disseste, os mangás e o Morro dos Viados, e a Federação, que têm feito um grande papel. Nós temos uma pessoa que eu estava a tentar chamar, que é o Marciano Marques, que é uma pessoa que impulsiona muito o golf já há muitos anos, os miúdos principalmente, ele é que fez essa formação toda, é que fez essa proximidade dos miúdos ao Morro dos Viados, de Morros Viados ao Mangás. É pá, tem sido uma experiência ver os miúdos como vimos este fim de semana lá no meio de nós, é pá, é para eles ver-se mesmo os olhos deles e aquela vontade de fazer as coisas e de jogar e de aprender e de estar preocupado, é pá, é muito bom. Eu acho que é para isso que nós vivemos. Nós queremos muito que esta parte do golf passe por estes jovens todos e que todos vão lá experimentar e é pá, é ouro sobre azul, não há dúvidas. Muito obrigado e apreciou jantar. Obrigado, obrigadíssimo. Aqui as palavras do atleta, também ele pratica aqui no resort dos Mangás. Nesta altura, como podem observar, chega, não, chega o maior número dos atletas que são provenientes da África do Sul, acabaram mesmo de chegar, estavam aqui hospedados no Hotel Continental. Olá, pode vir aqui, por favor? Muito obrigado. Você é um vencedor. Sim. Qual é a sua estratégia para vencer esta luz? Qual foi a sua estratégia? Minha estratégia? Bem, o golf foi fantástico e foi muito difícil com o vento. Então, a minha estratégia foi tentar fazer as pequenas erradas como possível hoje. Porque a maioria das vezes outras pessoas estão fazendo erradas. Então, parece que funcionou. Eu jogava bem, eu jogava muito bem. Eu tive muito pressão sobre mim, porque eu estava jogando bem. Então, sim, foi bem, eu não fiz muito erradas hoje. A condição do resort Mangás e a condição do resort Mangás ajudou você a ganhar este turno? Sim, eu acho que sim. Eu também jogava muito golf na Ásia. Muito bem, o calor é muito parecido. É muito bom. Os golfos são muito diferentes. As condições... Então, eu acho que isso ajudou muito. Eu acho que muitos dos atletas sul-africais estão acostumbrados com a experiência do golf. Eu estava muito impressionado com o golf. Um gol fantástico, um set-up fantástico. Muito desafiante. Então, muito divertido. Você vai voltar aqui, no nosso país, para jogar golf? Sim, eu espero. Eu espero, eu espero voltar e tentar ficar feliz. Muito obrigada. Eu gostaria do diner. Eu vou. Muito obrigada. Este é o vencedor desta primeira edição do Sunshine Senior Tour Resort Sunshine Senior Tour Classic Mangás 2022, que afirmou que as condições climáticas e também as condições do campo lhe terão ajudado. Este é o Vitor Marçal, considerado um dos melhores jogadores do nosso país. Vitor, está aqui esta partilha de experiência com estes atletas profissionais. Está terminada a prova. Como é que fica para ti esta partilha de conhecimento? É a experiência. Fica para mim a experiência, porque nunca tinha visto jogadores dessa dimensão. Nós estamos a dizer que são jogadores que estão no REC Mundial de Golf. Aí, a rodagem, 300, 400, estão nesses números. E não é brincadeira. Imagina que são mais de 100 países a jogar golf e eles estão nesse REC. São jogadores muito experientes e, para mim, só valeu a pena participar e ganhar experiência com eles. Agora, Vitor, quando é que o Vitor vai chegar à categoria de profissional? O que é que está a faltar, Vitor? Já estamos a ver isso. Isso é uma notícia em primeira mão. Já estamos aqui a ver com a colaboração deles próprios. Provavelmente, em julho, é bem possível que terei a primeira oportunidade de ir fazer um teste na África do Sul. Acredito que tudo possa correr bem. Será uma luta minha, pessoal, para alcançar este objetivo. O que é que o Vitor vai fazer? Será provavelmente em julho, não é? Provavelmente em julho. Como é que se vai preparar para esta oportunidade? Para já, tenho que me preparar cá e, quando lá estiver, também tenho que fazer uma preparação, se calhar, de umas duas semanas. Porque não é fácil. Nós aqui, os nossos gringos ainda são meio lentos. Lá os gringos são tão rápidos. Mas é só com prática. Chego lá, chego lá. Vitor, eu espero que consiga, que se torne um profissional e que possa, como também estes atletas profissionais, pisar outros palcos e experimentar outras experiências. É verdade, é verdade. Aquilo que tu estás a dizer é que é verdade e que todo mundo espera que eu consiga. E realizar um sonho que o país espera já há muito tempo. Muito obrigado, Vitor. Ok, obrigado. Palavras de Vitor Marçal, considerado um dos melhores atletas do país. O Vitor Marçal, só para terem ideia, foi muitas vezes citado, não só pela organização, como também foi muito citado pelos atletas que jogaram ao lado dele, que falaram da sua força, da distância que vão às suas tacadas, e da sua capacidade de interpretar o jogo e como o faz. Ele acabou de dar-nos aqui uma notícia em primeira mão. Em julho vai ter a oportunidade de testar na África do Sul para que talvez possa tornar-se um jogador profissional. e aqui esta vontade também dos atletas sul-africanos em auxiliar, em ajudar os atletas angolanos, em dar esta oportunidade aos atletas angolanos para que possam tornar-se profissionais. E esta abertura para Vitor Marçal acaba por ser excelente, acaba por trazer aqui, acaba por abrir aqui uma porta para que Vitor Marçal, o melhor jogador do país, possa então ter esta oportunidade, que podemos assim chamar uma oportunidade de ouro, que ele com certeza, profissional como é, vai querer aproveitar, vai saber aproveitar, ele mesmo garantiu-nos que vai fazer de tudo, vai preparar-se aqui no resort dos mangás, e promete que se esta oportunidade existir, como está previsto, com certeza vai fazer com que consiga então vencer este torneio. E nós continuamos aqui a olhar para os vários aspectos desta prova, que decorreu no resort dos mangás em Luanda, em que já conhecemos o vencedor, que falou mesmo que foi interessante e não foi tão difícil, que a condição do clima ajudou-lhe a vencer este prémio, a condição do campo, a condição do resort dos mangás, permitiram-lhe vencer este prémio. Segue, continua a decorrer aqui a cerimónia oficial, em que os atletas vão receber o prémio, aqueles que venceram vão receber o prémio, já o conhecemos, já falamos com o atleta vencedor, e também já ouvimos o próprio Vitor Marçal a explicar que em julho vai ter a oportunidade, através dos atletas sul-africanos, vai ter a oportunidade de ir estagiar na África do Sul para que possa tornar-se um atleta profissional. Nós esperamos que tudo dê certo, que Vitor Marçal consiga este tão esperado desejo, desejo dele e também desejo de muitos atletas angolanos que querem ver Vitor Marçal, reconhecem a sua qualidade e querem ver Vitor Marçal pisar outros palcos, de preferência os melhores, Vitor Marçal a dar outros saltos que lhe permitam tornar-se cada vez mais profissional, que lhe permitam ter cada vez mais qualidade, e que lhe permitam ser um excelente jogador. Vamos aproveitar e falar com mais um atleta. Ele é um candidato e um jogador muito bom. Olá, boa noite. Como foi essa experiência de Henrique em Angola com jogadores maiores? Estou muito emocionado de estar em Angola. Estou muito emocionado. Eu gostei da minha semana. E é um país lindo. Então, o que é o Resort Mangais? Oh, meu Deus. É como no céu, cara. É como no céu. Eu gostei de tudo que eu vim para. Talvez, talvez, é o meu último ano. Porque eu estou muito velho agora. Eu vejo, você está muito velho. Velho, muito velho. Muito velho. Eu sou o pai deles. Eu sou o pai deles. Ok. Sim. Sim. Mas, mesmo se você deixou o golfe, talvez, você vai ensinar o golfe. Não você quer ensinar para os jovens jogadores? Eu fiz. Eu produzii cerca de seis profissionais na Sud-Africa. Agora, não mais mais. Não mais. O suficiente é o suficiente. O suficiente é o suficiente. Eles não podem jogar como eu. O suficiente é o suficiente. Então, eu deixo. Se você não vai voltar aqui para jogar o golfe, talvez, para os jovens, você vai voltar? Eu estou procurando um trabalho. Realmente? Eu me emprego. Eu estou procurando um trabalho de treinamento. Não, não. Eu falo com o Antônio. Eu falo com o Antônio. Eu falo, Antônio, porque eles estão construindo outro 9-hole. Eu falo, não, não, não. Eu vou estar em cargo desse outro 9-hole, você sabe? Mas, eu falo, eu estou muito velho para me viajar. Eu falo com o Antônio. Eu falo com o Antônio. Eu falo com o Antônio. Muito obrigado. Os atletas podem ser o seu último jogo a jogar o golfe. Vamos falar com mais atleta. Mr. Yusuf, não é? É, é, você lembra. Sim, lembro. Então, como foi essa experiência? Esse é o último dia. Hoje o ganhador vai receber o prêmio. Mas, o mais importante, talvez, é a experiência com um grande jogador. Oh, absolutamente. Nós tivemos um ótimo tempo. A experiência de jogar no torneio foi incrível. Foi um ótimo curso. Foi uma ótima competição. E, você sabe, o que me fez muito bom é que eu jogava bem, você sabe? E eu jogava para o melhor de minha habilidade. Eu terminou no top 10, o que foi fantástico. E por minha primeira vez aqui no Angola, eu gostei completamente de mim. Você terminou no top 10, o que foi fantástico para ganhar, para estar no primeiro lugar? O que foi fantástico? Bom, você tem que trabalhar mais rápido. Tem que trabalhar mais rápido. Eu quero dizer, esse jogo é tudo sobre trabalhar muito rápido, praticar todos os dias, condicionar você. E para ter certeza de que você trabalha. E é isso aí, você sabe? Você vai voltar em Angola? Só em outro momento? Você não vai voltar aqui? Absolutamente. Eu quero dizer, nós tivemos um ótimo tempo. Que ótima experiência. Uma ótima experiência. Uma ótima experiência. Uma ótima experiência. Uma pessoa maravilhosa, muito amizável. E definitivamente eu vou voltar. Nós estaríamos esperando por você. Muito obrigado. 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 Aqui o atleta, também providente da África do Sul, ia explicar que terminou no top 10 da prova e que também está interessado em regressar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Então, outro jogador sul-africano disse que ele é muito velho e que ele vai deixar o Golfo. Então, você não vai voltar aqui, procurar essa experiência que você tem aqui? To be honest with you, it's been a great experience for me, as an individual, my first time here to be in Angola. And since I landed here, I enjoyed the hospitality, you know? The people of Angola are very much receiving. We were well-received. The best thing about myself is that I didn't feel well. I got sick a bit, and I think it's from the water, tap water, that I drank. So, I got a bit sick. So, yeah, it affected my game, obviously. But above everything, I would say my stay in Angola has been pleasant. And Antonio did a wonderful, wonderful job, I must say. I don't think there is any way or any tour that treats players the way we were treated here, you know? So, I can come back here any time. I can come back here any, any time, honestly. And I hope that by bringing South African golfers and other countries here, it can only improve the game of golf to the kids and everybody that is going to get hooked to golf. You were sick, and which place did you finish in this program? Unfortunately, I didn't play so well. I think I finished in the position of 25. I'm still feeling a little bit weak at the moment, but that's part of life. You can win them all, you know? You can win them all. I'm grateful that I'm still alive, you know what I mean? So, being sick, it's part of the game. I mean, there's a player that stayed in bed for two days. He didn't play for two days. So, that's how serious it was, you know? Because of the running stomach and all that. So, I had the same thing, but I had to soldier on and say to myself, I'm here to play golf. Irrespective of how I feel, I'm going to go out there and put in a brave face and fight, you know? So, the most important was the experience with amateur players in England, too. That was the most important, too. Yeah, no, look, I played with two nice guys as amateurs, because the first two days we played with amateurs. And the experience that I had with them is that they are nice to talk to, you know? And they are willing to learn. And we exchanged numbers as well. That is part of forming a friendship, you know what I mean? And I think, as Africans, we know that when you go from one country to another, you are going to meet other brothers. And this is what it's all about, as Africans. We've got the spirit of Ubuntu, humanity, you know, as Africans. Thank you so much. And we wait that you come back here in our country. No, for sure. Even if it means I have to come back for holiday, I wouldn't mind. But one thing for sure, it's next year, if I'm still alive and God has given me the good health and life, I'm definitely coming back. I'm definitely coming back here. I like it here. Thank you. Thank you very much, sir. Yeah, aqui is mais um atleta sul-africano que promete regressar ao nosso país. Atleta que diz que gostou muito de estar aqui no nosso país. So, we're going to talk with another sul-african golfe player, isn't it? So, another one, say that they enjoy too much being here in Angola. What about you? Did you enjoy too? Wow, 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 wow. What a place. What a place. Beautiful people are great. They treat us like kings, like real professional golfers. You know what I'm saying? But, oh, top class, top class. Golf course, perfect people. The problem is communication breakdown. We couldn't understand each other. You know, we wish we could, you know, talk more. But we couldn't find people that we could communicate. You know what I'm saying? But everything was fantastic. So, the language difficult didn't stop you to talk and to make a good job, a good game. Look, language problem, you know? Because I could say something and some, you know, they don't understand. They can say something to me. Also, I don't understand. I saw which I could learn your language. Oh, you can learn my language. So, we can communicate easier, you know? We went to the golf course, golf course perfect, we enjoy it. But now, the difficulties, you're walking with somebody that you cannot communicate. You're trying to say something, he doesn't understand. He's saying something you don't understand. Now you're stuck in the middle there, you don't know. So, what about your level? Which place did you finish in Sunshine? I finish top 20. What was missing for rain? Look, the problem is there's a difference between the grass. Here, it's a different grass than the one we used to at South Africa, you know? This grass is so thick and the wind is stronger than South Africa, you know? It's like heavy. Whatever distance you've got, you've got to hit about two clubs extra to get it to the green. So, that what actually caught us, you know, not to perform exactly the way we want to perform, you know? And the greens were a bit slower than the greens that we know. But, all in all, we all played in the same conditions. The best man wins, you know? So, we're there, it's fine. We enjoyed ourselves, you know? Thank you very much. And we wait that you're going to be back next year, maybe. Oh, yes, most definitely, most definitely. Once there's a tournament here, we'll come back here and have fun like we did now, you know? Hoping that it will be bigger than this. It's big, but hoping that it will grow more, you know? All the kids, they must come, they must come and see the professionals. Then we must know that somebody must actually try and help them to understand, you know, our language so we can understand their language. So then we can make them together, you know? It's so nice if we understand each other, just like me and you now. You understand what I'm saying, I understand what you're saying, which is great. You know, it's so difficult to sit at some mode which, you know, you're trying to say something, but... Tap, you can't. Thank you very much. Thank you, thank you. See you. Beautiful place. Enjoy it, enjoy. Thank you, thank you. As palavras de mais um atleta sul-africano, também confirma que, já, tem sido assim a palavra de quase todos eles, que gostaram de estar aqui, que estarão brevemente de volta aqui do nosso país, mesmo que não seja para jogar golfe. Este atleta falou mesmo que uma das situações que a dificultou foi a questão da língua. Nós vamos falar com o meu mais um atleta, muito simpático, muito simpático mesmo. Eu digo porque já conversei com aqui o nosso jogador. Partilha de experiência com jogadores profissionais sul-africano, bastante boa. Hoje termina este evento, como é que foi para si? Olha, a experiência foi muito boa. Gostava que pudesse, que tu puséssemos hoje todos, ficar muito felizes, porque podíamos ter tido a oportunidade de ter um jogador angolano a ganhar o torneio. Não aconteceu. Vai acontecer, talvez, para o ano. Ele vai jogar lá fora. Eu tenho a possibilidade de jogar muitas vezes com ele, que é o autor António Sobrinho. Ficou em sexto depois de muitos anos sem jogar torneios. Foi muito bom. É muito bom para a Angola. É uma coisa incrível. Nunca tinha acontecido no Golfo Angolano. É uma melhoria muito, muito, muito grande no Golfo Angolano. E muito obrigado a vocês de TV Belas por estarem sempre presentes e estarem a promover o Golfo mais uma vez. Claro. Nós estamos sempre aqui também a olhar para aquilo que vocês fazem no terreno. É falando sobre aquilo que vocês fazem, que eu lhe pergunto. Eu vi-lo a vibrar muito ontem na aula do professor sul-africano. Aprendeu alguma coisa ontem? É assim. O Golfo é um desporto que tu estás constantemente a aprender. Tu aprendes sempre muitas coisas e muitos pequenos toques. porque nós, ao contrário dos sul-africanos, dos países, por exemplo, como Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, temos muitos poucos professores. Nós só temos um campo. Então nós aprendemos todos os dias. Eu gosto de dizer que eu aprendi a jogar Golfo no banheiro, que é para ser oficial. E era a ler revistas que uma pessoa aprende a jogar Golfo. E ter a possibilidade de aprender mais um toquezinho ali e outro ali vai melhorar a jogar melhor ainda. Muito obrigado e devirda-se no jantar. Obrigado e obrigado a TV Belas. Aqui é o atleta angolano. Falar sobre aquilo que foi a partilha de experiência com outros atletas, os profissionais. Passar-nos a informação de que Álvaro Sobrinho, que é António Sobrinho, melhor atleta angolano, e que também ensina Golfo, terminou em sexto lugar desta prova. Uma boa classificação, uma vez que António Sobrinho já há algum tempo que não praticava, que não jogava em torneios profissionais. Entretanto, jogou e ficou em sexto lugar. Terminou no top 10, o que é muito importante para o nosso país, uma vez que aqui temos apenas dois atletas profissionais, o Sr. António Louro e também o Sr. António Sobrinho. António Sobrinho, que de acordo com o atleta que conseguimos ouvir, vai no próximo ano jogar em torneios profissionais, melhorar claramente a sua qualidade e também tornar-se ainda melhor. e quem sabe, de acordo com os desejos dos atletas angolanos, António Sobrinho possa vindecer um tordeio internacional, que seja aqui ou que seja fora. Nós vamos aproveitar e falar com mais um... Oh, a sua vida é muito... Muito intensa. Não consigo nem ver. Você pode ficar aqui. Você pode ficar aqui. Nós precisamos de luz, afinal. Obrigado por entender. Então, este é o último dia. Amanhã você vai voltar para o seu país. O que foi para você esta compartilha de experiência com os jogadores angolanos? Oh, você sabe, hoje foi o nosso terceiro dia deste evento, depois de dois dias fantásticos Pro-Am com os amateurs. Os pros jogaram por eles mesmos hoje. Mas o que um momento maravilhoso que tivemos aqui. Foi muito, muito calmo para nós. O vencedor diz que a condição de calor e o resorte-manguejo ajudam a vencer o torneio. É verdade? Bem, principalmente, você sabe, esse cara, ele jogou e morreu na costa. Então, ele conhece as condições de seasais melhor do que a maioria. Então, ele é um muito bom jogador. E ele é apenas 51 agora. Então, ele é mais velho do que a maioria dos anos. E ele é um ganho muito valido. Ele jogou excelente golfe. Então, quando você vai voltar em Angola? Para jogar golfe ou para fazer turistas? Não, eu acho que todos os que jogaram aqui vão realmente falar sobre Angola. Eles vão falar sobre a temperatura dos jogadores, vão falar sobre o golfe, que nós jogamos, vão falar sobre a hospitalidade que nós recebemos e como legal é estar aqui em Angola. Muito obrigado e gostem do dinheirinho. Obrigado. Muito obrigado. Conversamos com mais um atleta sul-africano que nos falou daquilo que foi a experiência de estar aqui e citou que todos os atletas, quase todos os atletas profissionais falam da experiência de estar aqui, falam da experiência de ter jogado como atletas amadores, ainda que amadores, mas atletas angolanos, com um bom nível. Falou ainda do atleta profissional que venceu esta prova, que, engraçadamente, disse que as condições climáticas e a condição de terreno lhe terão ajudado a conquistar este prémio. entretanto, o próprio atleta com quem falámos disse mesmo que é possível, uma vez que este atleta tenha jogado na Ásia e tenha jogado em condições, portanto, em posição baixo do mar, em terrenos desta natureza e, por isso mesmo, domina este tipo de espaço, domina este tipo de terreno de jogo e, por isso mesmo, foi muito fácil para ele. Não diria que foi muito fácil porque atribuísse qualidade a este atleta que soube aproveitar as falhas dos outros, soube empenhar-se, soube aproveitar o seu melhor e dar o seu melhor para conquistar este prémio, o prémio do Sunshine Senior Tour Clássico Mangais 2022. É a primeira edição que este torneio realizou-se aqui no nosso país e juntou 34 profissionais sul-africanos habituados a jogarem nos melhores campeonatos do mundo. Juntou também no Resorte dos Mangais 66 atletas amadores que jogam em Angola atletas estes que estão habituados a jogar no Resorte dos Mangais. Nós vamos seguir com a nossa cobertura e olhar para outros aspectos deste evento. Obrigado. 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 E uma modalidade que eu pensava que já sabia fazer as coisas, mas depois vi outra realidade e ganhei uma boa experiência. Para mim, estou de parabéns e vou se dedicar mais e faço de tudo o que for possível para não chegar ao nível, mas chegar mais ou menos ao meio do nível do profissional. Olha, foram dois dias de disputa, hoje foi o terceiro para os profissionais, mas como é que esteve em termos de níveis e pontuação? Esteve bem? O terreno ajudou? As condições do tempo ajudaram? Não, eu estive bem, eu e o meu parceiro estive bem, porque a primeira volta eu fiz 43 e pelo handicap 20, a segunda volta eu fiz 39 e eu estive bem. Primeiro dia do jogo eu fiz 77 pontos, segundo dia do jogo eu fiz 95 pontos. Quer dizer que eu estava bem, eu joguei bem e tudo correu bem. Espera um dia tornar-se um atleta profissional, o que é que está a fazer para chegar lá? Já espero, vou treinar mais, vou bater mais bolas, já vou fazer mais ginástica e espero um dia atingir esse nível de profissional. Muito obrigado e devia estar-se no jantar. Obrigado. O atleta amador, que espera tornar-se um dia um atleta profissional, ele mesmo revelou que vai praticar mais vezes, vai empenhar-se ao máximo para que possa um dia tornar-se profissional, para que possa atingir outros níveis e para que possa então chegar a este nível interessante, nível profissional, este nível que Vitor Marçal terá já a oportunidade de experimentar. Nós seguimos, continuamos aqui a olhar para os momentos importantes que marcam esta transmissão da gala de entrega de prémios ao vencedor do Sunshine Senior Tour Clássico Mangais 2022. É a primeira edição realizada aqui em Angola. Nós seguimos a olhar para outros aspectos desta transmissão, a olhar para outros aspectos desta prova que decorreu durante três dias aqui em Luanda. E aí 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 A TV Belas E aí 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 todo o interesse e toda a disponibilidade de trabalhar com os parceiros privados na construção de mais campos de golfe aqui na nossa província. Muito obrigado, Zinho. Obrigado. As palavras do vice-governador da província de Luanda a demonstrar a sua vontade e a sua disponibilidade em apoiar a construção de campos de golfe aqui em Luanda. Vamos falar com a senhora Alvina Cis, pelos vistos uma das senhoras que pratica o golfe e que aposta no desenvolvimento do golfe no nosso país. Como é que foi para si ver estes atletas profissionais a jogarem e a estar aqui em Angola a mostrar a sua experiência aos angolanos? Olha, para mim, sequer que eu diga, isto para mim foi realmente um despertar do golfe porque são anos de luta para realmente mostrar que Angola tem potencialidades para o golfe. E eu queria fazer aqui um agradecimento ao engenheiro, nós chamamos de Angélia Faísca, ao seu manager, que realmente eles conseguiram com esforço e vontade e apoio de algumas empresas como são de Angola e outras, conseguir trazer aqui aquilo que eu chamo uma parte da nata sul-africana no golfe. Porque realmente isso é que nós precisamos, é quem nos venha trazer bons exemplos, quem nos venha ensinar, quem venha realmente ajudar Angola a crescer em termos desta modalidade. Hoje já temos uma escola para meninas e rapazes, mas pretendemos no futuro ter mais um campo e pensamos que com a ajuda de todos nós iremos fazer o nosso campo. E acha que este campo deveria ser construído em Luanda ou poderíamos privilegiar uma outra província? Não, mas é que nós temos o campo aqui, eu sou o presidente de um clube que tem campo. Agora, precisamos é de avançar com o campo. Vem a cá, meu amigo. Este é um dos patronos do golfe, foi até o homem que desenhou o nosso campo, com este campo que nós temos e é o homem que com essa força conseguiu trazer, como eu digo, este grupo de sul-africanos a Angola para dizer que Angola também poderá ser um país para o golfe. E golfe significa turismo e turismo significa investimento. Não esqueçam isso. Muito obrigado. Engenheiro Faísca é o responsável pela projeção, como aqui já falou o Engenheiro Albino Assis e também outros membros. Foi muito difícil construir esta realidade do resort dos mangais. Sim, levou algum tempo, não foi fácil, mas está de pé. De maneira que isso é o mais importante de tudo, é isso. Está de pé, funciona, toda a gente gosta muito. E a prova foi esta, em que há um grau de agradabilidade enormíssimo da parte de todos os jogadores. E são profissionais de golfe, não são como nós, amadores. Todos estes jogadores são profissionais, estão habituados a jogar todos os dias, jogam em todos os campos, jogam no mundo inteiro. E o grau de agradabilidade foi imenso e isso deixa-nos muito felizes, muito contentes por isso, não é? Exato. Já aproveitando aqui, trouxe aqui os jogadores sul-africanos que jogam na Europa. Também estaria interessado em trazer mais outros atletas do mundo inteiro para conhecerem aquilo que se faz de golfe no nosso país e conhecerem o resort dos mangais. Exatamente. Isto é um princípio da internacionalização do nosso golfe. Temos planos já para o próximo ano e a ideia é essa, irmos evoluindo, mas step by step. A ideia é essa. Muito obrigado e devia-te-a-se. Muito obrigado. As palavras do engenheiro Faísca é o responsável pela projeção e também a construção do resort dos mangás, do campo de golfe do resort dos mangás. Ele é atribuída esta responsabilidade, pois foi ele quem, juntamente com outros companheiros, idealizou, criou, projetou e fez tornar real este sonho. Também foi ele que participou no projeto para a vinda destes atletas sul-africanos ao nosso país. Nós aqui continuamos a olhar para o resort dos, aliás, pelo Sunshine Senior Tour Clássico Mangás 2022. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui tem uma senhora. 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 Aqui tem um... 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 aqui... 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 At 4 o'clock Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto